Estou disposto, estou aqui lançando, e a rádio gravaram o debate para assistir esse debate de Henrique, já que vocês estão fazendo a política, como vou para o jornal hoje dizer, um em verdade, vocês foram ver a abertura do processo de licitação, porque vocês não reclamaram, vocês são fiscalizadores, são fiscais do município, o seu papel é esse mesmo, agora eu quero ter o orgulho também de dizer que vocês também devem participar do desenvolvimento da cidade, porque vocês devem ter responsabilidade também com Goiânia, aprovando os projetos, participando do desenvolvimento, que não é eu sozinho não, prefeito não é nada sozinho não, tem que ser com a Câmara, agora com a Câmara que venha fazer a oposição com responsabilidade, e venha também ver aqueles projetos que são essenciais para o município, que seja aprovado com responsabilidade também, que atenda o aceito da população, como foi o projeto da feira, que vocês derrotaram a concessão, onde poderiam se empregar, e vocês sabem disso vereadores, muitos sabem, que se chegar a hora, eu vou dizer assim, você chegou a dizer, vai se empregar muita gente, então se empregar muita gente, mas ia gerar emprego para a população de Goiânia, é isso que eu quero dizer aos senhores vereadores, não venham aqui de ninguém mais de vocês não, mas é importante, volto a dizer, vamos para um debate, para ver a verdade com quem fica, para o povo saber separar, e é isso que eu quero, não está aqui de ninguém dizendo que é você, é isso ou aquilo, respeito todos vocês, agora porque isso tudo está acontecendo, porque é o ano eleitoral, e o povo está sabendo disso, o povo vai dizer, Oxê, Henrique não presta agora, Henrique prestava até há dois meses atrás, seis anos no governo de Henrique muito, Henrique prestava, hoje Henrique não presta, então é isso que nós queremos, sei, eu volto a dizer, eu quero é governar Goiânia nesses oito meses, ou dez meses que está faltando, nove meses que está faltando do governo, com vocês participando do desenvolvimento de Goiânia, dizendo que vocês também foram parceiros também nesse desenvolvimento, agora não é agora porque é o ano político, vamos acabar com tudo em Goiânia não, vamos olhar a Goiânia do futuro, e a cidade do futuro, todos dizem, Goiânia nunca teve tanto na imprensa, no jornal, na escrita falada, na imprensa falada, escrita, televisionada, quando teve na minha gestão, dos acontecimentos de bem que está acontecendo no município de Goiânia, então o que falta é que vocês também sejam conscientes, e venham, se for necessário, para um debate, ou então passem a legislar, não com raiva, não pensando somente na próxima eleição, vai chegar a eleição ainda, a eleição é de julho em diante, do dia 7 de julho a gente vai para o palanque, e cada dia, se vocês fizerem o seu candidato, vocês vão defender o seu plano de governo, dizendo que pode melhorar, e traz melhor ainda, muito mais para a Goiânia, então é isso que eu quero, então dizer, que tudo que está acontecendo, porque é o ano eleitoral, mas a população dele, porque é o ano eleitoral, aí derrotaram o projeto da feira, mas a feira vai mudar, e a população vai agradecer, entendeu, e o povo vai ficar satisfeito, porque o prefeito de Santa Cruz, Capibaribe, disse a mim, quando eu mudei a feira lá, houve uma reação, hoje, depois recebeu, o plano do prefeito empreendedor, isso aconteceu em Caruaru, Santa Cruz, Capibaribe, Carpina, Abreu e Lima, está acontecendo agora, João Pessoa, aconteceu uma outra feira grande lá, e a onda acontece, a população depois agradece. Prefeito, eu inclusive fiz um comentário esta semana, até utilizando o governo Dilma, o governo Eduardo, porque problemas você tem qualquer gestão, se eu quiser eu passo o dia falando só de problemas do governo Eduardo Campos, do governo de Dilma, que inclusive é bem avaliada, com relação a isso, não se preocupe, Dom Helder dizia que o povo pensa, tem gente que acha que o povo não pensa, e muitos comentários, é que tem gente cuspindo no prato que comeu, tem gente que estava ao lado do prefeito, dizia que o prefeito era o homem mais lindo, mais trabalhador, era a melhor gestão, agora fala mal, cuspindo no prato que comeu, e a população entende isso, a população, ela entende isso, e vai dar a resposta no momento certo. Agora um outro ponto, e aí eu quero dizer, que muita gente está ligando, daqui a pouco eu vou começar a fazer as perguntas do ouvinte, mas tem coisas que a gente precisa discutir, e se hoje não der para conversar tudo, e perguntar tudo, a gente vai marcar um outro momento com o prefeito. Agora prefeito, uma outra coisa que pouca gente sabe, é que o senhor, pelo menos do meu conhecimento, é o único prefeito, que foi homenageado pelos servidores públicos municipais, o próprio sindicato, e aí eu já ouvi dos dirigentes sindicais, o próprio sindicato afirma, que nenhuma gestão, nenhuma gestão, fez tanto pelo servidor público, como o senhor, inclusive há pouco tempo, o senhor foi homenageado lá na Saboeira, não é verdade? É, e infelizmente, nenhum vereador foi convidado, e nenhum foi, por quê? Bem, é uma coisa que o prefeito fez, quem diz não sou eu não, o CICEPUG, diz que há 30 anos, nenhum prefeito, sentou a mesa, para discutir, piso salarial, plano de cargos e carreira, entendeu? Vantagem, para funcionário público, quem diz isso, não sou eu não, quem diz isso, é o CICEPUG, é a diretoria do CICEPUG, hoje, eu sinto já, o reconhecimento do funcionário público, já estão chamando o prefeito do funcionário público, e não foi em vão, que, há 10 dias, 12 dias atrás, lá no clube da Saboeira, entendeu? Numa terça-feira, pela manhã, a diretoria do sindicato, do CICEPUG, a diretoria dos professores, do sindicato dos professores, entendeu? Prestou homenagem, a minha pessoa, e lá estavam os professores, estavam os motoristas, estava a guarda municipal, estavam todas as classes, lá, prestando uma homenagem, à minha pessoa, dizendo, esse sim, olhou para o funcionário público, o reconhecimento está vindo agora, mas está vindo na hora, também, eu disse, eu dizia, eu sofri muito, era muito criticado, mas agora eu estou indo, eu comecei agora só, e já o reconhecimento, então, eu fui homenageado, os professores de Goiânia, o melhor plano de cargos e carreira, do estado de Pernambuco, foi dado na minha, foi dado por mim, na minha gestão, certo? Foi dado por mim, na minha gestão, então, houve um plano de cargos e carreira, um piso salarial, dei aos professores, negociei com os professores, negociei com os motoristas, com a guarda municipal, com os agendemias, então, ainda estão negociando, com eles, entendeu? Porque eu sei, é muita pergunta assim, porque eu sei, Goiânia hoje não, ainda está sofrendo, mas Goiânia, daqui a um ano, dois anos, vai ter condições, de dar ao funcionário público, entendeu? Que presta serviço, à sociedade, entendeu? Vai dar condições, dele receber, os seus vencimentos, entendeu? Melhores, e com um plano de cargos e carreira, que não precisa ele estar se humilhando, a prefeito nenhum que ganhar, entendeu? Então, é isso, é esse, o que eu deixo para o funcionário público, e queria, que isso fosse, fosse junto, com a Câmara Municipal, que aprovou, eu reconheço, eu mando o projeto, e a Câmara aprova, mas essa briga, a Câmara, não vai para canto nenhum, que vocês tenham seus candidatos, entendeu? Mas que também reconheça, o trabalho, eu tenho a dignidade, aqui de dizer, que eu mando o projeto, e o poder legislativo, aprova, porque a gente só paga, se o poder legislativo aprovar, é isso que o povo quer saber, qual é a função do poder legislativo, e do poder judiciário, eles são poderes, é, harmônico, tem que ser harmônico, agora, na hora da política, vamos fazer a política, cada um apresenta o seu projeto de governo, e vai discutir na população, era isso, eu queria que esse brilhantismo, fosse dividido entre, Câmara e Prefeitura, mas vocês aprovam, e começam a criticar, os professores, vão lá para uma discussão, de um projeto, não discutam nenhum projeto, o regimento é ferido, eu fui vereador, eu fui vereador, 31 anos e 6 meses, mas o regimento da Câmara era, entendeu? Seguia-se o regimento da Câmara, o regimento da Câmara não era, como eu já vi vereador, rasgar o regimento lá, teve vereador que chegou lá na Câmara, e rasgou assim, rasgou o regimento, isso aqui não serve de nada não, é isso que nós queremos, que venha dizer a verdade, eu não venho aqui, nem agredi-los não, não venho dizer que vocês não prestam não, não venho dizer não, eu venho chamar vocês, para a verdade, para que vocês venham, aqui, na rádio, ou que vá para a tribuna da Câmara, mas vá fazer, política, ou oposição, como vocês queiram, com responsabilidade, dizendo o que é certo, e o que é errado, não com demagogia, não tem ninguém na imagem, entendeu? Mostre aonde eu estou errado, e sei aonde eu errei também, mas sei também, que o desenvolvimento chegou na minha gestão, as empresas estão aí, na minha gestão, isso daqui, eu vou também mostrar, os incentivos que nós estamos dando, amanhã vai ser uma prova, lá no cinema Politeama, com os empresários, mostrando, que a Queiroz Galvão, o que ela comprou, o que vai ser construído em Goiânia, o que vai ser essa cidade, quantas cidades vão ser construídas aqui em Goiânia, devemos preservar a nossa história, vou começar um discurso amanhã, até falando, da história de Goiânia, uma cidade que vivia da manucultura da cana-de-açúcar, hoje vai ser uma cidade metalúrgica, porque muitos, muitos ainda não tem a dimensão, do que vai ser essa cidade, daqui a dois anos, vai ser desempregado em Goiânia, quem quer, agora também estamos fazendo muitos cursos, qualificando as pessoas, existe uma agência de desenvolvimento aqui em Goiânia, que é a D. Goiânia, que a gente vai mostrar, Doutor Rudico foi o presidente, vai deve vir aqui, eu quero agradecer a Câmara, quando aprovou o projeto da D. Goiânia, foi importante para Goiânia ou não foi? Perdeu desenvolvimento, não menos um goianense, que está dirigido, esses empresários, que todo dia chegam em Goiânia, entendeu? Se não, a gente vai mostrar o que a Câmara fez, eu venho aqui somente criticar vocês, não, não estou aqui criticando. eu, Obrigado.